Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, será que vocês sabem a maneira correta de limpar a lente, a objetiva da sua câmera? Será? Muita gente limpa errado, viu? Vou mostrar pra vocês aí nesse vídeo como é que você tem que fazer e qual a maneira que você não pode, que você não deve fazer pra limpar a lente de vocês, ou seja, colocar ela em risco. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar pra vocês algumas dicas, o que eu faço e algum aconselhamento que eu dou pra vocês não fazerem. Beleza? Vamos lá! Bom, no meio de tudo, você tem que conservar a sua lente, né? Mantenha sempre com a tampinha aqui, se você não tem na sua lente, tenta comprar, isso protege bastante. Eu, se eu vou usar a lente daqui a alguns segundos, eu mantenho fechada, por mais que eu vou usar daqui a alguns segundos, só tiro quando realmente eu vou usar, né? Então, porque eu já trabalhei com pessoas aqui que tá ali filmando, aí parou a filmagem, foi resolver qualquer coisa, colocou a câmera na mesa ali, sem a proteção, né? Arriscado de vir alguém bater com a ponta de alguma coisa na lente, tal, cheio de poeira, e na hora que vai voltar a filmar, tá a lente toda desgramada, né? Então, mantém-se sempre fechada. É o primeiro passo aí de você cuidar da sua lente. Beleza! Vou falar logo sobre o que você não deve fazer, o que não pode fazer na hora de limpar a sua lente. Muita gente faz isso e é errado. Beleza? É errado! Muita gente vai dizer aí que, não, eu faço, não tem problema nenhum, mas não faça, que uma hora você pode se dar mal. Bom, o que não deve fazer é isso. Essa baforada nunca faça isso. A baforada, não sei se vocês anotaram, é que o bafo vem quente. Então, faça isso num vídeo que você vai ver que o vidro embaça todo. Então, assim, se essa embaçação entrar lá pra dentro, você, né, dependendo do grau do seu bafo ali, embaçar tudo pro lado de dentro, pode ter certeza que vai demorar pra isso voltar ao normal, pra aquele embaçação sair, né? E olha lá se sair, né? Porque ele vai criar, tipo, uma umidade ali dentro. Beleza? Então, nunca faça isso. As pessoas usam isso pra poder amolecer a gordurinha que tem na lente e tal, mas existem outras coisas, outros produtos pra você fazer isso. Pra você limpar a sua lente e amolecer essa sujeira grudada ali. Então, primeira dica, nunca dá o bafo, nunca dá a baforada na lente, beleza? Outro detalhe, a parte aberta da lente, nunca limpe ela de cara pra cima, assim. Nunca faça isso. Então, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço, o que é que eu uso, pra ver que é o vício. Eu tô soprando aqui pra tirar a poeirinha da tampa da lente e vou tapar a lente. Eu faço isso direto, minha lente mantém sempre limpa. É por causa dos cuidados. Bom, produto. Primeiro produto que eu acho excelente, que eu uso todos os dias e toda hora, é esse jatinho de ar. Jatinho de ar que vem com essa espuma, esse pincel macio aqui na ponta. Beleza? Você vai encontrar isso vendendo separadamente aí no mercado livre ou junto com o kit. Eu comprei um kit aqui, mas eu não uso quase tudo que vem no kit não. Eu só uso três itens. Um é esse. Outra coisa que eu uso pra amolecer, digamos, as gorduras que tiver ali colada na lente, é esse líquido que também vem separado ou vem no kit. Eu não vou dizer marca que eu não... Nem sei a marca disso aqui, eu também não tô sendo patrocinado por marca nenhuma. Então, o líquido é isso. É só procurar no mercado livre, né? É líquido pra limpar a lente, ótica, né? Pra limpar a lente de câmera e tal. Vai aparecer um monte desses líquidos aí. Mas outro detalhe, outro conselho. Não use esse líquido toda hora. Eu uso isso aqui uma vez na vida. Só use quando realmente sua lente tiver com aquelas gorduras, com aquela sujeira que não saia você passando o pincel. Não saiu? Aí sim você vai e usa o líquido. Mas conserve sua lente pra que não chegue ao ponto de ficar aquelas coisas grudadas ali e criar aquela crosta, aquele fungo que não sai de jeito nenhum. Vou mostrar pra vocês também a maneira de evitar o fungo da sua lente, viu? Beleza. Pincel, líquido e é o seguinte. Alguns kits vêm com esse lencinho aqui. Alguns kits vêm com esse lencinho. Não gosto dele por quê? Porque ele solta muita lã, muito pelinho. Eu uso mais esse lenço, lenço de papel. Tem esse e tem aqueles lencinhos também que o Saul usa pra limpar óculos. Tem um lencinho parecendo um papel higiênico, bem macio. Então esses papéis aqui eu adoro. Eu já usei o pano. Todos os kits que eu compro que vem o pano, eu não uso o pano. Eu uso isso aqui. Beleza? Então eu vou mostrar como é que eu limpo a minha lente. Bom, primeiro de tudo, eu uso esse jatinho de ar. Abro a lente aqui e tal. Um bocado de jatinho aqui, onde eu vejo que tem poeira e tal. Bastante borrifado aqui, né? Pra tirar a poeirinha. Depois que tirei um pouquinho da poeira, venho com o pincel pra poder tirar as poeiras soltas que ficaram aqui ao redor. Tira toda a poeira, toda a poeira antes de você vir passar o paninho. Beleza? Porque se você não tirar a poeira e você vier com o paninho e passar e tiver uma poeira na lente ali, você vai ralar a sua lente. Você corre o risco de ralar a sua lente. Beleza? Então, passe bastante aí o pincel, o jatinho de ar. Né? E tal. Pronto. Beleza. Pronto. Se por acaso a sua lente estiver realmente muito suja, muito gordurada, aí você vem passar o líquido. Só que não arrisque passar o líquido diretamente na lente. Porque como eu falei, ele é líquido e pode entrar lá pra dentro e melecar tudo lá dentro e tal, e não secar tão rápido assim. Beleza? Em vez de ajudar a piorar. Então, como é que eu faço? Eu pego o paninho, né? O lencinho de papel aqui. Molho ou o lencinho ou o pano. Que nem eu falei, não gosto de usar muito o pano, o tecido. Venho no lencinho aqui. Dou umas duas gotinhas, né? Aqui do produto. Venho na minha lente. Certo? Venho na lente aqui, ó. E passo em movimentos circulares. Movimentos circulares. Ok? Não aperta muito porque isso aqui é sensível. É uma lente, gente. Não aperta muito. É, passa de uma maneira macia, tá, tal. Passou, limpou. Tirou toda aquela gordurinha. Espera secar um pouquinho. Né? Que nem eu falei, no ambiente sempre tem poeirinha, tá, tal. Então, antes de você passar novamente o pano, dê outra barrofábula. Não faz mal nenhum. Você barrofabula um pouquinho. Para tirar qualquer poeirinha que tenha grisado ali, solta, né? Passa aí o pincel novamente, tá, tal. Beleza. Agora, você vem com o acabamento. Pegue o paninho seco. É, e aí você vem em movimentos circulares também, sem apertar muito. Bem macio. Certo? Eu vou dar um serviço de dar outra barrupadinha para tirar toda a poeira. Gente, porque eu faço isso, ó, você vê que até soprei a tampinha antes de fechar. Por que eu fico nessa psicose de poeira? Porque quando entra uma poeirinha dentro da sua lente, é uma dor de cabeça para sair. Primeiro, se você mora no interior, na cidade pequena, você não vai achar assistência, pessoal que mexe com isso. Você tem que mandar para fora, aí fica caro, você vai gastar muito dinheiro, né? E eu tenho aquela maneira de dizer assim, tudo que é novo que você abre, para mim já deixou de ser novo, parece que não tem a mesma qualidade, né? Digamos que ela vai manter fechadinho o novo o resto da vida, não é? Outra coisa. Para você proteger a sua lente, tipo, não precisar estar limpando ela toda hora, compre um filtro, filtro NV, né? Um filtro protetor. Por quê? Com esse filtro, né? Eu uso esse da Tiffen aqui. Com esse filtro, você... Eu comprei um bom, porque o filtro é como se fosse uma camada, né? Outra camada na frente da lente. Então, se for ruim, você vai estar perdendo a qualidade da sua lente. Eu comprei esse da Tiffen aqui, que é bom. Não é o melhor, mas é bonzinho. Ok? Esse aqui não é para essa lente, é para cinquentinha. Que é a 46mm da tampa, né? Essa aqui é 37mm, então não cabe nessa. Cabe na outra. Então, o que acontece? Se você usa na frente da sua lente, se isso já manchar, vai manchar o filtro. Não a lente. O filtro é muito mais barato para ser comprado que a lente. Mesmo então, use um filtro. Você vai estar aí aumentando a vida útil da sua lente. Beleza? Bom, as dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, nunca dê a baforada na lente. Nunca faça isso. Nunca faça isso, que você vai estar piorando a situação. Vai estar, em vez de te ajudar, está piorando, né? Então, nunca faça isso. Não limpar ela com a parte aberta para cima. Mantenha sempre para baixo. Limpa, tá? Sempre barrufando. Eu digo para vocês que isso aqui eu uso todos os dias. Acabo de usar, tiro toda a poeirinha. Então, assim, é raridade que eu uso esse líquido. É muito raro eu usar esse líquido aqui. Beleza? Porque é produto químico. Se você usa muito toda hora, produto químico, ele tende a piorar alguma coisa. A estragar alguma coisa. Tem química aqui dentro. Beleza? Mas, então, use o menos vezes possível. Para não usar muitas vezes, né? Para você ter que usar poucas vezes, basta conservar. Para que você não venha ter que usar isso aqui direto, basta conservar a sua lente fechada, né? Beleza. Outro detalhe, gente. Para não criar fungos na sua lente, eu uso aqui... Dá uma tranqüência. Eu costumo guardar minha lente nisso aqui. Eu guardo minhas lentes, minha câmera dentro desse pote, fechadinho, né? Com esse umidificador aqui, né? Ele desumidificador, no caso. Ele tira a umidade do ambiente. Então, eu deixo fechado, limpo. Coloco minha lente lá, né? De preferência, eu coloco ela aberta para poder... As duas pontas, né? As duas partes aqui abertas. Para poder... Entrar claridade. Porque o que causa fungo nas lentes, você sabe que o escuro, né? Ele... Atrai muito o fungo. Então, é por isso que essa caixinha, ela é meio transparente, tá vendo? Então, eu coloco tudo que eu for de lente, câmera, coloco aqui dentro, fecho. Deixo o meu desumidificador. Deixo aqui dentro, fecho. Pronto. Eu confesso para vocês que a minha lente cinquentinha, no início, eu não usava isso aqui. E eu perdi um pouco da nitidez dela. Por quê? Ela começou a criar um embaçamento por dentro. Eu mantinha ela no lugar fechado, toda fechada, no lugar escuro e tal. E eu confesso para vocês que depois que eu coloquei nessa caixinha, na caixa, junto com esse desumidificador, automaticamente ele foi limpando, foi tirando aquele embaçamento de dentro da minha lente. E eu, graças a Deus, recuperei a nitidez da minha lente. Então, outro conselho. Guarde sua lente dentro de um ambiente transparente e fechado com a tampa, né? Aqui eu uso a tampa. Deixo bonitinho. E guardo, né? Sempre no lugar claro, arejado. Beleza? Então, dessa maneira você conserva bem a sua lente. Valeu? Espero que vocês tenham gostado das dicas aí, né? E curta aí, dê o joinha. E curta aí, dê o joinha aí.